Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é como ser um templo espiritual. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Repetindo, é Pedro, apóstolo de Jesus, ensinando, preste atenção. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se deve abandonar toda a malícia. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se abandone a propensão para o mal, que se abandone a tendência de direção para o mal, que se abandone qualquer interesse que se tenha pelo mal, que se abandone qualquer inclinação para o mal, que se abandone qualquer intenção de enganar o próximo, que se abandone a mentira. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se abandone o mentir para o próximo, que se abandone o ludibriar o próximo, que se abandone o tapear o próximo, que se abandone o esconder a verdade do próximo, que se abandone o trair o próximo. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se abandone todas as formas fingidas de agir, que se abandone toda ocultação da verdade, que se abandone todas as mentiras, enganos e engodos que se praticam com o próximo, a fim de lucrar injustamente e maldosamente. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se abandone todas as invejas, isto é, que se abandone todo o sentimento de ódio, desgosto e pesar, que se sente quando se vê o bem-estar do próximo, que se abandone todo o sentimento de ódio, desgosto e pesar, que se sente quando se vê a prosperidade do próximo, que se abandone todo o sentimento de ódio, desgosto e pesar, quando se vê a felicidade do próximo. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se abandone todas as invejas, ou seja, que se pare de desejar, que se pare de desejar qualquer coisa que o próximo possui, que se pare de cobiçar qualquer coisa que o próximo possui. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se abandone todo falar maledicente, que se abandone toda a prática de caluniar, que se abandone a prática de detratar, que se abandone a prática de maldizer. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se abandone o falar maldoso contra o próximo, que se abandone o apontar maldoso de falhas do próximo, que se abandone o apontar maldoso de erros do próximo. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se abandone todos os descontentamentos com fatos da vida, que se abandone todas as queixas, que se abandone o ato de se queixar, que se abandone todas as lamentações, que se abandone o ato de se lamentar, que se abandone todas as lamúrias, que se abandone o ato de se lamurear. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se abandone a malícia, que não se utilize nenhum artifício, como aqueles que praticam maus atos, que não se tenha nenhuma má intenção, ou seja, que se passe a ter candura, que se tenha pureza no agir, que se tenha bondade no agir, que se tenha a limpeza e a imaculada bondade da ingenuidade e da inocência de uma criança. No próximo versículo, veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos ensina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite irracional, não falsificado, para que, por eles, vá descrescendo. Vou repetir, é Pedro, apóstolo de Jesus, ensinando, preste atenção, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite irracional, não falsificado, para que, por ele, vá descrescendo. Continuando sua exortação do versículo anterior, Pedro, apóstolo de Jesus, ensina que se seja como crianças que nasceram novamente, ou seja, que se tenha novamente o estado de pureza, que se tenha novamente o estado de imaculidade, Pois, nascido de novo, se está sem pecado, imaculado. Nascido de novo, se está sem defeitos morais. Nascido de novo, se está perfeitamente puro. Nascido de novo, se está sem mancha. Nascido de novo, se está sem mácula. Nascido de novo, se está limpo. E, sendo agora como este novo menino puro e imaculado, agora se tenha o sentimento de afeição pelo aprendizado que vem através da razão. Sendo agora como este novo menino puro e imaculado, agora se tenha a inclinação para receber o aprendizado que vem através da razão. Sendo agora como este novo menino puro e imaculado, agora se tenha o sentimento de amizade pelo aprendizado que vem através da razão. Sendo agora como este novo menino puro e imaculado, agora se tenha a paixão pelo aprendizado que vem através da razão. Sendo agora como este novo menino puro e imaculado, agora se tenha a simpatia pelo aprendizado que vem através da razão. Sendo agora como este novo menino puro e imaculado, agora se tenha a ligação carinhosa com o aprendizado que vem através da razão. Sendo agora como este novo menino puro e imaculado, agora se queira receber o aprendizado que vem através da razão. A razão nos fornece o alimento verdadeiro que nos faz crescer. O pensamento racional nos fornece o alimento verdadeiro que nos faz crescer. O juízo interior nos fornece o alimento verdadeiro que nos faz crescer. A justiça nos fornece o alimento verdadeiro que nos faz crescer. A moral nos fornece o alimento verdadeiro que nos faz crescer. O modo correto de pensar nos fornece o alimento verdadeiro que nos faz crescer. O modo correto de agir nos fornece o alimento verdadeiro que nos faz crescer. O bem nos fornece o alimento verdadeiro que nos faz crescer. Assim, é preciso que nos voltemos para a verdade por nossa própria vontade e aprendendo e nos alimentando da justiça, da verdade e do bem e iremos realmente crescendo e seremos um dia finalmente perfeitos como nosso Pai que está nos céus, como Jesus nos propõe no Evangelho de Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É Jesus ensinando, preste atenção, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. É uma joia preciosa, grátis, para você. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Se é que já provasteis que o Senhor é benigno. É Pedro, apóstolo de Jesus, ensinando. Preste atenção. Se é que já provasteis que o Senhor é benigno. Nos versículos anteriores, Pedro ensinou que se abandone toda a maldade e, sendo como um menino nascido de novo, agora sem máculas, limpo e puro, se deseje receber com muito amor o alimento de Deus. Agora, neste versículo, Pedro parece perguntar-te se tu já experimentaste a benignidade de Deus, para que tu desejes então receber com amor de coração o alimento espiritual da vida que só Deus pode te oferecer. A pergunta de Pedro busca saber se tu, por ter experimentado este pedacinho do paraíso e da felicidade, que é a benignidade de Deus, agora deseja de coração, deseja de verdade, se alimentar com o alimento da vida que só Deus pode te dar, pois a palavra da verdade que vem de Deus é o alimento verdadeiro que fornece e sustenta a vida. Na verdade, todos já experimentaram a benignidade de Deus, somente ainda não tomaram consciência de que já foram beneficiados por Deus Pai. Deus é benigno, isto é, Deus tem prazer em fazer o bem, Deus tem boa índole, Deus tem bom caráter, Deus é benévolo, Deus é bondoso, Deus é agradável, Deus é cortês, Deus é complacente, Deus é gentil, Deus é amável, Deus é benevolente, Deus é bondoso, Deus tem uma disposição bondosa de promover a felicidade e a prosperidade de seus filhos, Deus tem prazer de praticar boas ações, Deus tem boa vontade, Deus é generoso, Deus tem sentimentos benignos para com cada indivíduo da humanidade, Deus tem bons propósitos para com cada indivíduo da humanidade, Deus é bem intencionado para com cada indivíduo da humanidade, Deus está pronto para perdoar qualquer um que se arrependa de coração, Deus tem disposição para perdoar qualquer indivíduo que se arrependa de coração, Deus tem vontade de conceder benefícios e melhorias a cada pessoa, Deus é bem-fazejo, Deus pratica o bem, Deus pratica ações úteis e benéficas que trazem o bem para todos, Deus ama cada indivíduo da humanidade que se arrependa de coração, Deus ama cada um de seus filhos, Deus ama toda a humanidade, você está recebendo esta mensagem, isto só é possível porque Deus te deu um sentido, seja da audição, seja da visão, seja da leitura através do tato, etc. Você já experimentou a benignidade de Deus, porque Deus te deu o sentido que te permite receber esta mensagem, mas não é só isso, veja, você existe, você está vivo, Deus te deu a vida, que coisa preciosa é a vida, e a vida é um presente de Deus para você, a vida é uma prova da benignidade de Deus que você já experimentou, e mais, talvez você ainda não tenha consciência do que vou te dizer, mas é verdade, a tua vida é eterna, esta vida tão linda, tão bela, não acaba com o fim do teu corpo físico, tua vida continua, e aqui está sim outra prova da benignidade de Deus, vida eterna para cada indivíduo, existe presente mais benigno do que isto, para que tu possas receber benefícios da benignidade de Deus, é preciso que tu agradeças a Deus, pelo que tu já recebeste de teu Pai Celestial, assim, diga agora, Deus Pai, muito obrigado, por tudo que já me concedeste, muito obrigado Deus Pai, repita comigo, vamos lá, não perca esta bênção, vamos, repita comigo, eu vou falar devagar, Deus Pai, muito obrigado, por tudo, que já me concedeste, muito obrigado Deus Pai, mais uma vez, para quem ainda não agradeceu, vamos lá, repita comigo, Deus Pai, Deus Pai, muito obrigado, por tudo, que já me concedeste, muito obrigado Deus Pai, ainda não agradeceu, vamos lá, repita comigo, Deus Pai, muito obrigado, por tudo, que já me concedeste, muito obrigado Deus Pai, pronto, você que é agradecido a Deus, de coração, você receberá agora, muitas bênçãos de Deus, de acordo, com o teu merecimento, e de acordo, com os desígnios de Deus, para a tua vida, continuando, com a sequência dos versículos, veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos ensina, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Primeiro Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, Repetindo, preste atenção, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, Pedro, apóstolo de Jesus, está chamando de pedra viva, quem deixou toda malícia, todo engano, todos os fingimentos, todas as invejas, todas as murmurações, Pedro, apóstolo de Jesus, está chamando de pedra viva, quem agora, como um menino novamente nascido, limpo, puro e imaculado, deseja, afetuosamente, se alimentar da palavra de Deus, para crescer espiritualmente, Pedro, apóstolo de Jesus, diz, que aquele, a quem chama de pedra viva, que guarda os ensinamentos de Jesus, que obedece os mandamentos de Deus, quem é esta pedra viva, como enaltecido por Pedro, quem é todo justiça, todo justiça, bondade e amor, é reprovado pelos homens, mas, foi escolhido por Deus, para a bem-aventurança eterna, e é precioso para Deus, e no versículo seguinte, vejam que Pedro, apóstolo de Jesus, ensina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Primeiro Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer, sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, vou repetir, é Pedro, apóstolo de Jesus, nos ensinando, preste atenção, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer, sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, Pedro, apóstolo de Jesus, segue, enaltecendo, como pedras vivas, todos os que guardam, os ensinamentos de Jesus, que obedecem, aos mandamentos de Deus, e que cada uma, destas pedras vivas, ou seja, cada um destes indivíduos, que é justo, bom e amoroso, é um templo espiritual, e trabalha, de maneira pura, e imaculada, exercendo, os serviços espirituais, como por exemplo, os serviços executados, por quem torna-se, discípulo de Jesus, que são a divulgação, e o ensino, dos mandamentos de Jesus, e dos estatutos de Deus, a realização, de curas e milagres, de acordo com os dons, que cada um recebeu de Deus, a prática da caridade, o amor ao próximo, etc., sendo, o exercício, de todas estas atividades, a serviço de Deus, os sacrifícios espirituais, que se faz, e que agradam a Deus, através de Jesus Cristo. Eu citei, como exemplos, de sacerdócio santo, os trabalhos, que se realizam, como discípulos de Jesus, mas, na verdade, é um sacerdócio santo, todos os trabalhos, e profissões, que se exerce, que prestam, um serviço útil, ao próximo. Assim, tu és, um templo sagrado, e exerce, sacerdócio santo, se executas, com amor, o teu trabalho, ou a tua profissão, que presta, um serviço útil, ao próximo. Também, tu exerces, sacerdócio santo, quando praticas, no dia a dia, os ensinamentos de Jesus, não julgando o próximo, tendo compaixão pelo próximo, sendo capaz de perdoar o próximo, sendo capaz de ter misericórdia de seu próximo, sendo uma fonte de luz e paz, onde quer que estejas, seja na tua família, seja no teu serviço, seja num ambiente público. Tu exerces, sacerdócio santo, quando tens bondade em teu coração. Tu exerces, sacerdócio santo, quando tu amas a teu próximo. Tu exerces, sacerdócio santo, quando tu amas a teu próximo. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Mundial, FM 95,7, aos domingos, às 20 horas, estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Lembre-se de visitar o meu canal do YouTube, Nilson Brenna, onde estão todos os meus vídeos, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Todos os meus programas, aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. É grátis, 24 horas por dia, veja no seu celular, tablet, computador ou televisão com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube, Nilson Brenna. Vou encerrar o programa, te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação, que esteja ao seu alcance, será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher, entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou, se desejar, sugerir um novo tema, e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros, e alguns de meus livros estão grátis, em formato PDF, no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro, nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br www.nilsonantoniobrena.com.br Para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras, por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna, e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do pai, do filho e do filho. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna, Mais uma vez, meu muito obrigado! e aí e aí Obrigado.